Já pensou em trabalhar com todo esse barulho? Para muitos não é difícil, mas para quem vive com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDAH, é um desafio. O TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, interfere na atenção, causa inquietude e hiperatividade. Para entender melhor sobre o processo de diagnóstico e tratamento, conversamos com um médico do Tribunal de Justiça. Para fazer um diagnóstico de TDAH, tem que ter déficit de atenção associado à hiperatividade e ou à impulsividade, isso durante toda a vida, em especial quando a pessoa chega aqui na fase adulta. Outra característica é causar sofrimento à pessoa. O que caracteriza? O transtorno, como o próprio transtorno, ele tem que ter prejuízo nessas áreas. Não é apenas só no escolar, não é apenas só no laboral, no trabalho, não é apenas no social. Tem que ser um conjunto de fatores onde eu demonstro que essa pessoa está com problema nas mais diversas áreas. O tratamento é feito com medicamentos, por isso é preciso responsabilidade. Não existe outra forma de tratar TDAH a não ser com medicação. É lógico que melhora a vida funcional, mas o tratamento é medicamentoso. Por isso é importante ter um diagnóstico correto, porque às vezes você vai dar um remédio para uma pessoa equivocado e vai piorar a vida daquela pessoa com aquele remédio. Então, se a pessoa já tem o diagnóstico e está tomando remédio, está tudo ok. Os pacientes que são realmente TDAH, quando você entra com a medicação, a resposta é impressionante. A vida deles muda completamente. A vida deles muda completamente.